Isso é Deboche, mais que uma equipe, ou uma família, com um só objetivo, a sua adversária. Pega meu peru devagarinho, pegue e puxa, que delícia a mulher vai pegar, mas não pega com carinho, pegue e puxa. Pega meu peru devagarinho, pegue e puxa, que delícia a mulher vai pegar, mas não pega com carinho, pegue e puxa. Pega meu peru devagarinho, pegue e puxa, que delícia a mulher vai pegar, mas não pega com carinho, pegue e puxa, pegue e puxa. Aê, vai, 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 ela quer puxar na guia, quer tomar banho de piscina, vem, pra capiranha, vem, pra putaria, vem, pra capiranha, vem, pra putaria, vem, pra putaria. Ela quer ficar, é louca, toma banho de piscina, quer puxar na guia, toma banho de piscina. Já sabe, tu vai puxar, e depois tu vai na pica, já sabe, tu vai puxar, e depois tu vai na pica. Dá vontade de achar, e ela quer rir no putaria. Vamos fuder, pinaia, fuder na piscina. 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 Ai, ai!